A polícia prendeu nessa terça-feira um foragido da justiça. O homem estava em uma casa no bairro de São Paulo, em governador Valadares. No imóvel, os militares encontraram entorpecentes e o Miguel Braz vai repercutir essa ocorrência. Está aí, foragido de onde, hein, ô Miguel? Pois é, Nicomédias, o boletim da polícia militar não indicou de onde, mas ele foi preso durante a Operação Bravo Torres, realizada na tarde dessa terça-feira. E, de acordo com a polícia, ele usa tornozeleira eletrônica. O homem foi visto em frente à casa dele e os militares o abordaram. A polícia também, né, realizou buscas, né, uma consulta no sistema informatizado e descobriu que haviam mandado de prisão contra ele, expedido no dia 30 do mês passado. A PM também, dando continuidade aos trabalhos, fez buscas dentro da casa dele e encontrou um cigarro e uma bucha de maconha. O homem disse que os entorpecentes eram para o consumo próprio. E, de acordo com a polícia, o homem já possui passagens por tráfico de drogas. Ele foi encaminhado para a delegacia civil, onde foram tomadas as devidas providências. Obrigado, Miguel, por sua informação. Daqui a pouquinho você volta.